Antes do casamento, a confusão. O árbitro Luiz Antônio da Silva considerou que o uniforme do Atlético Mineiro era muito parecido com o do Curitiba e mandou que o time trocasse de camisa. Só que o Atlético não tinha levado o uniforme reserva. Resultado, o Curitiba é que teve que trocar o uniforme. Depois da confusão, o jogo. O Curitiba pressionou muito e perdeu várias chances no primeiro tempo, inclusive mandando duas bolas na trave. O Atlético só ameaçou no segundo tempo e marcou numa cobrança de falta. Gaúcho soltou a bomba e o quique da bola enganou o goleiro Fernando. 1 a 0 Atlético. O Curitiba ainda pediu um pênalti nesse lance de Luiz Mário com o goleiro Eduardo. Mas o árbitro não deu. Final, Curitiba 0, Atlético Mineiro 1. E Alessandro deixou o estádio duplamente feliz. Um dever está cumprido. Está nervoso para o próximo dever? Não, não. Está tranquilo agora. Graças a Deus conseguimos uma bela vitória. Conseguimos segurar a pressão do Curitiba. Mas a equipe está todo mundo de parabéns por essa bela vitória. Agora é só comemorar. Agora eu tenho que ir rápido, tomar um banho e ir para o casamento que minha noiva está lá me esperando. E ela vai esperar um pouquinho, mas vai chegar atrasada um pouquinho ou vai dar tempo? Não, eu vou chegar atrasada um pouquinho, mas ela está sabendo. Eu acho que não vai ter problema nenhum que a gente tenha a vida inteira pela frente.